Música Estamos no E-Love, conversar agora com uma das atrações da noite que vai fechar a noite de shows aqui no bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte. Tiaguinho, já veio aqui em Belo Horizonte, não é o primeiro carnaval, né? Pois é, não é o primeiro carnaval e Belo Horizonte já é um lugar que eu venho há muito tempo, né? Desde 2003, desde que eu entrei na Exalta, desde a primeira vez que eu venho aqui, são ótimos shows, sempre muito bem recebido, um carinho muito grande da galera e um carinho também meu, porque quando você volta muitas vezes num lugar, você acaba criando um laço, né? E existe esse laço entre mim e o BH. Eu vi que você foi criado no Mato Grosso do Sul, a gente não sabe se lá tem muita folia, você foi criado em meio ao carnaval ou isso é mais uma coisa de adulto, em meio à carreira mesmo? Não, tinha carnaval pra caramba, tinha tanto em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde eu fui criado, e muito imprudente também onde eu nasci, que eu ficava entre essas duas cidades, né? No interior de São Paulo. E lá sempre teve carnaval mais de salão, né? Carnaval de clube. Imprudente tem carnaval de escola de samba também, carnaval na rua. Não era muito de frequentar, porque eu era muito criança, né? Eu frequentava quando meus pais me levavam, depois cresci, mas aí logo com 19 anos eu já tava no exalto, então carnaval pra mim foi mais trabalhado do que eu curtir. Tá certo. Tiaguinho, agora pra gente fechar. O pessoal pode esperar aqui sucessos antigos e atuais também. Inclusive você tá com o projeto Tardezinha ainda percorrendo o Brasil, né? Exatamente. Já fiz várias vezes aqui em Belo Horizonte, sempre maravilhoso. Vou voltar aqui com a Tardezinha também, nesse último ano da Tardezinha que a gente tá encerrando. E no show eu tento fazer um resumo de tudo que vem acontecendo nesses últimos 17 anos que a gente se conhece, né? De 2002 pra cá, desde que eu entrei no Fama até passando pela Exalta e agora nesses oito anos de carreira solo. Tento fazer um resumo de tudo que aconteceu na minha vida, as músicas mais marcaram a vida das pessoas, mais algumas coisas da Tardezinha também, que é um projeto super vitorioso. Agora deixa um recado pro ouvinte da Itatiaia pra curtir o carnaval com ou sem moderação. Ah, depende do sentido, né? Se for no sentido da alegria, sem moderação, mas sempre com responsabilidade, né? Um abraço pra todo mundo de Belo Horizonte que tá ouvindo a gente aqui na Itatiaia, todo o estado de Minas. Obrigado pelo carinho de sempre e ótimo carnaval pra todo mundo. Obrigado, Tiago. Valeu. Obrigado. 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 Música Brinque à vontade, mas não com perigo. Fique longe da rede elétrica e não jogue objetos nos fios.